Eu peço que você se inscreva se ainda não fez isso, e se já fez, dá uma fiscalizada para ver se ainda está inscrito. E, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não esqueça de se inscrever e de conferir se sua inscrição ainda está lá, ou ainda está aí. E, afinal, não esqueça de deixar o gostei ou não gostar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.